Fala, galera! Aqui é a Looper IC e eu vim contar da mais nova estreia do Amazon Prime Video, o filme Os Espetaculares, com Paulo Matias Júnior, Rafael Portugal, eu e mais um baita elenco. Quando eu conheço um cara, eu gosto mesmo que ele fale bastante comigo na mensagem, entendeu? Bastante. Que é pra eu ver se ele tá sabendo pelo menos a diferença entre mais e mais. Ai, que eu já achei de saudade. Mas pelo menos dá pra gente continuar fazendo piada em live, né? E bomba até mais. Sempre fui muito filhinha de papai. Uma vez o ladrão roubou todos os meus cartões e meu pai nem cancelou. Acho que é porque o ladrão gastava menos. Acho. Fica a dica aí pra quem encontrou esse cartão. Assina o Amazon Prime Video, chama o Crush, faz uma pipoca e assiste o filme no conforto da sua casa. Com vocês, Os Espetaculares! Ei!